E as exportações do agro bateram valor recorde de 14 milhões de dólares em março agora. Isso representa um aumento de quase 30% na comparação com o mesmo período com março do ano passado. E para entender o que está motivando essa alta, a gente vai bater um papo agora com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, o Caio Carvalho, que já está aqui gentilmente nos atendendo. Muito boa tarde, presidente. Muito boa tarde, um prazer estar com vocês. Obrigada. Eu queria primeiro que o senhor destrinchasse para a gente quais foram os setores que mais cresceram, que puxaram esse aumento de 30% na comparação com março do ano passado. E qual é o peso também desse ambiente que estamos vivendo mundialmente da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que acaba afetando o mercado global. Sem dúvida alguma, uma coisa está completamente ligada à outra. O fato de um país importante como a Ucrânia, que é grande produtor de óleo de girassol, não poder estar fazendo isso, o que acontece é que o óleo da soja valorizou-se de uma forma extraordinária. E o Brasil, como um dos principais, longe, produtor de soja, acabou colocando volumes expressivos de óleo de soja no mercado internacional. E isso, claro, pesou de uma forma extremamente positiva na nossa balança comercial, assim como o aumento dos preços. O aumento dos preços foi algo realmente, a subida de preços de commodities foi impressionante. E é claro que isso pesa muito na balança comercial. Então, o Brasil está aí, as oportunidades surgiram e, claro, sempre o Brasil é muito lembrado. Presidente, ficou claro que a guerra teve um impacto nesses números, mas agora pensando nos próximos meses, a gente não sabe como é que vai ficar o cenário da guerra. A gente consegue ter alguma previsão de como é que vão ser os números daqui para frente ou não tem como a gente prever? Olha, é muito difícil o para frente, o tamanho, a dimensão do para frente, né? Quanto tempo vai durar a guerra e o que acontece com essas sanções? Serão flexibilizadas. O enorme temor que tem o europeu, ou mesmo agora o mundo ocidental, do que é a insegurança alimentar, pode trazer uma certa flexibilização nas sanções, na questão de fertilizantes, na questão da própria produção de trigo fundamental lá da Ucrânia, ou na enorme produção russa. Quer dizer, vai haver uma flexibilização ou não irá haver, né? Qual é o grande temor de todo o mundo ocidental e mesmo mais próximo aonde está tendo conflito? Quer dizer, a falta de fertilizantes absolutamente significa redução de produtividade, que vai significar redução de produção e, portanto, de oferta, o que significam preços mais altos, inflação mais alta. Todo o quadro é, obviamente, muito ruim, olhando sobre esse prisma. Portanto, o tempo que a guerra vai demorar ou esse conflito vai demorar, o nível das sanções ou a flexibilização das sanções, tudo isso, digamos assim, eu chamaria de variáveis que estão em discussão. E, obviamente, isso também vai pesar no Brasil, porque nós somos também impactados por isso. Pois é, presidente. Então, seguindo nessa linha de raciocínio aí, eu lembro que muito se falava, ainda nos primeiros dias de guerra, que isso poderia representar uma oportunidade para o Brasil, né? De abrir, de expandir alguns mercados de commodities, essa história também dos fertilizantes, de que poderia afetar. Já estamos aí com 52 dias de guerra, aparentemente. Aparentemente, me corrija o senhor se eu estiver equivocada aqui, mas, aparentemente, isso ainda não tem nos afetado, pelo menos a grosso modo. O que já dá para dizer que o Brasil tirou de aprendizados dessa possível oportunidade com a guerra na Ucrânia e, de que forma, isso também tem afetado o nosso mercado interno aqui? Olha, o primeiro aspecto importante é sempre examinar o fato que a questão geopolítica tem impactos que nem sempre são imediatos, mas seguramente são impactos que ficam e que trazem aspectos pesados para todos nós. Então, por exemplo, no curto prazo, a questão dos fertilizantes, o aumento de custos para o nosso agricultor é enorme, todos estão muito impactados, a margem do ano passado em relação a esse ano não deve mudar, mesmo com o aumento de preço, porque os custos subiram muito, então não tem grande vantagem nisso, não. O meu maior temor é outro que eu devo dizer a vocês. Se você olhar o primeiro impacto dessa guerra, ele é muito negativo e me traz reflexões muito ruins disso, porque, primeiro, voltamos ao uso do carbono fóssil, praticamente esquecemos da COP26, que acabou de acontecer e que tinha sido, teoricamente, um sucesso. Todo mundo está voltando para carvão mineral, petróleo, gás natural. Segundo, voltamos ao uso de áreas ambientalmente protegidas. Nos Estados Unidos, meu Deus, na Europa, todos estão estimulando o produtor na Alemanha a plantar em áreas ambientalmente protegidas. E terceiro, a volta ao protecionismo, precaucionismo, ou seja, o ambiente é ruim. Nós tínhamos estoques de fertilizantes, nós estávamos assentados e estaremos até o segundo semestre. Aí a gente vai começar a ver essa conta com o problema de fertilizantes, principalmente para o nosso agro. Vamos ver. Agora, presidente, pensando do lado do consumidor, a gente tem visto que os preços estão mais altos e cada vez mais altos. Eu quero saber como que esse aumento na exportação pode ter impactado nesse cenário, se é que impactou para esse aumento dos preços para o consumidor. Isso é importante. Certamente está impactando a todos nós. A inflação está alta, mas não é porque o agricultor está exportando muito mais, é porque os preços subiram. O Brasil tem limites físicos claros de infraestrutura de portos, Então, não há essa preocupação de dizer, ah, nós vamos exportar tudo e vamos deixar o consumidor aqui amargando preços, como alguns países fizeram, taxando exportações, porque não tem limite nas exportações. Não, não. Nós temos limites físicos conhecidos. Os últimos três anos foram um espetáculo na melhoria de infraestrutura para trens, para estradas, alguma melhoria em portos, sim. Mas nós continuamos, obviamente, com uma porção de problemas, com limites. A gente não consegue dar esse salto espetacular, não. O que aconteceu, de fato, foi uma melhoria substancial nos preços. Pois é, presidente, pensando nisso, então, nesse atendimento do mercado interno, temos aí uma população gigantesca ainda de miseráveis e o país exportando tanto. Quais são os maiores desafios da gente conseguir atender os dois lados dessa balança, equilibrar um pouco? É, nós, em primeiro lugar, é fundamental que a gente continue a ter o espaço que o Brasil tem na geopolítica global. O Brasil não tem um espaço na geopolítica global sobre outras questões que não são aquelas relacionadas ao agro. A presença brasileira no mundo e a importância do Brasil está diretamente ligado ao agro e aos outros aspectos que dizem a respeito também à energia, que é o caso do petróleo, que hoje o Brasil exporta, etc. Então, esse é o primeiro grande impacto brasileiro. E é aí que o Brasil é reconhecido e conhecido no mundo pelo seu peso e pela sua exuberância. Então, se vocês olharem os dados da nossa balança comercial, ela é sempre azul e ajuda demais a segurar os nossos problemas, na medida em que a gente segue com o nosso volume de exportações, que vem crescendo, de fato, vem no agro, mas crescendo com porcentuais que não são tão exuberantes, mas, de fato, o que acontece é que o câmbio, lembrem disso, a relação real para o dólar, ou seja, quantos reais o dólar compra. O câmbio mais, digamos, a valorização dos preços é que deram esse salto na balança comercial. As coisas vão se normalizando. Agora, o peso espetacular, eventualmente, de aumento de preços lá fora vão trazer impacto em todos os países, sejam exportadores, importadores, seja o que forem. Agora, a minha visão é que, por mais que a gente veja um cenário complexo desse conflito europeu, nós olhamos para os países, de uma forma geral, que estão segurando, digamos assim, a sua produção para o seu consumo, e a gente olha para o Brasil e vê que o Brasil não tem esse tipo de problema. Agora, os preços no mercado interno brasileiro, o Brasil é um país aberto, é um país, vamos dizer assim, democraticamente aberto e liberal. Os nossos preços são função da realidade econômica mundial. Nós não temos aqui, digamos assim, um mercado fechado do ponto de vista de preços, estabelecido pelo governo. Perfeito, muito bem explicado. Os países, realmente, todos os dados estão conectados, os números estão conectados. Foi muito bem explicado aqui pelo Caio Carvalho, que é o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Presidente, a gente agradece a sua disponibilidade e a sua entrevista aqui na CNN nessa tarde de sábado. É o meu grande prazer de falar com vocês e seus ouvintes. Obrigada. Até a próxima.